Oi pessoal do Youtube, aqui quem fala, sou eu o Kawansauro Rex E eu vou mostrar a minha coleção de dinossauros da Mattel no caso Os dinos da Mattel que eu tenho E antes de mais nada, eu vou botar a abertura do vídeo Pra começar temos esse espinossauro básico da Mattel que é bem legal Eu gosto muito desse boneco do espinossauro Eu acho a coloração dele muito bonita e bem topzeira Agora temos esse Stigimoloche que eu acho a coloração dele bonita E o próprio boneco também é legal Bem pessoal esse galimimo tem uma bela coloração E eu gosto dele e é por isso que em 2021 eu comprei ele com a ajuda da minha mãe Na minha coleção eu tenho apenas 4 velociraptores que são A Blue básica que eu tenho desde 2018 A BB Blue, o Raptor Tigrado e a Blue Mini básica que eu ganhei ainda nesse ano de 2023 E o quinto dinossauro da nossa lista é o Pachycefalossauro Que possui uma coloração igual a coloração do mesmo Pachycefalossauro dos filmes da franquia E eu gosto bastante dele e eu acho um boneco muito legal E temos um bebê tiranossauro rex que é um júnior de Telostvorod de 1997 Eu esse boneco dele muito top e muito top Queria poder ter mais tiranossauros Sim, eu tenho dinheiro Não, é mais eu tô satisfeito mesmo tendo só o júnior de tiranossauro rex da Mattel E aí E aí E aí E aí E aí E aí